Música 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 Olá Vamos! direção catar ok isso significa que isso é assim papapapá vamos lá, gente dois vamos lá vamos lá vamos lá sim só um abraço oi Dani Alves vamos lá vamos lá vem, não? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá É um bom! É um bom. Muito bom. Eles tentam me chamar, mas eu não compreender. Eu vou furar de repente. E aí, eu vou furar. E aí... Bom... Bom dia, senhor. Como vai você? Respondendo-me. Eu não falo só. Aí, Tiago. Não. É um bom. Não. Não é bom. Não é bom. Sim, eles estão mais vindo para o time, então é tranquilo para mim, eu devo dizer, mas tem um mundo bom, é bom, é um sucesso. Estão você colocar em carro? Claro! Olha aí, esses piétons... Olha a lalosí! Olha a lalosí! Olha a lalosí! Tchau. Tchau! Tchau! Ei! Ei! Deixa eu filmar, tchau! Tchau! Você pode ir? Tchau! Tchau! Vamos lá, Tchau Aia! Tchau! Ta fechou, ta fechou Aia! Não, a fechou, a fechou Aia! Aia! Tchau! Aia! Tchau! Aia! 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 Pelozso! Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Também Eles estão vit 真的 Agora É para o golfe Para o golfe Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Valeu, valeu! Valeu, valeu! Vamos, vamos! 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 Olha, não tem problema! Foi o segundo! Obrigado meu irmão! Obrigado meu irmão! Obrigado meu irmão! Tem um chamão de motores! Tem um campeão meu irmão! Tem um campeão! Tem um chamão que não ganha! Ele não entendeu! Ele não entendeu! Bem compreendido! Tem um campeão meu irmão! Tem um campeão! Tem um campeão! Tem um campeão! Temos trabalhado muito tempo para trabalhar A análise de vídeo foi preparada Foi muito rápido! Foi um trabalho muito simples! Foi um trabalho de equipe! E qual foi a técnica durante a corrida? Não podemos dizer! Mas devemos analisar a outra equipe! Mas após a vitória Nós devemos analisar a corrida E ver o que podemos melhorar! É importante de sempre bat os jogadores! Não? Sim! Mas é o mais importante é de ganhar! É de ganhar! É de ganhar! É de ganhar! Como podemos transmitir isso ao jogador? Isso começa com a gente! O que aconteceu? Um grande problema! Porque o cara me disse que o chamão é o 3, o 3, o 3... E eu vi que o chamão tinha o nome Kim Pimbe! E como é isso? E você é o número 5? Normalmente eu sou o número 5! O cara me disse que o chamão é o 3! Ele disse que não é Kim Pimbe! É impossível! Quando eu vi, eu encontrei meu chamão! Ele era o último! Eu fazia uma boa estratégia! Porque eu tinha uma estratégia no chamão de Kim Pimbe! E isso não funcionava! É o meu caminho! É isso não funcionava! Ok, galera! Restem por equipe! Abonne-se ao canal de YouTube de Paris Saint-Germain! Abonne-toi à a chaîne YouTube de Paris Saint-Germain! Subscribe to the Paris Saint-Germain channel! Inscreva-se no canal de YouTube de Paris Saint-Germain!